Agora, gente, hoje nós estamos num dia muito triste. Perdemos três grandes profissionais, três. E a gente já vinha vendo o quanto que, no caso do Silvio Luiz, eu acho que é um dos três maiores locutores que a gente teve, narradores esportivos de sempre, de sempre. A gente pode falar do Luciano Duvalli, pode falar do Silvio Luiz, Galvão Bueno. Tem outros grandes também, mas não tão poderosos e tão marcantes como ele, né? Você não acha, Matheus? Kátia, é um dia muito marcante, porque desde o dia 7 de abril, quando o Silvio Luiz passou mal, durante a transmissão do Paulistão, ele estava no ar, né? Você imagina só, nesses anos todos, ele continuou fazendo questão de trabalhar, esteve no ar pelo seu talento, pela sua história, pelo seu legado. E chama a atenção justamente o fato da nota do hospital ao comunicar o falecimento ser falência múltipla de órgãos, ou seja, aos 89 anos, até recente, a gente está falando um pouco mais de um mês atrás, ele estava ativo em suas atividades, né? Então foi o que você disse, a grande lenda, aquela santíssima trindade do futebol, como você falou dos três nomes, ele representa isso e deixa um legado muito bonito, muito importante. uma característica dele é não falar que é gol, né? É uma marca dele, né? E muitos bordões, enfim. O Silvio é um grande nome, que me chamou a atenção na história dele, que tem muita gente que não sabe, mas ele começou a carreira como ator também. Éramos três, não foi? Éramos três, eu não sabia. E aí depois ele fez uma outra telenovela, já foi árbitro de futebol e, enfim, deixa um legado maravilhoso e foi como narrador esportivo que ele deixou seu nome, realmente a família, os nossos sentimentos a todos os familiares, todos os colegas de profissão. É impressionante as homenagens nas redes sociais e na internet de colegas, de pessoas que tiveram a alegria de trabalhar com ele. Mas é que ele sempre foi muito querido, né, Sheila? Muito, por todo mundo, né? Hoje, como a Cátia falou, um dia muito triste no jornalismo esportivo como um todo, mas no caso do Silvio, eu trabalhei com o Silvio. Ah, eu trabalhei? Eu trabalhei na época da Rádio Bandeirantes. Porque o Silvio trabalhou muitos anos aqui no Grupo Bandeirantes, na TV e na Rádio Bandeirantes. Então lá pelos idos de 2004, 2005, eu estava trabalhando na Rádio Bandeirantes, ele tinha um programa à noite, o Desafio Bandeirantes, que era um programa que brincava muito com a audiência e testava o conhecimento esportivo dos ouvintes e tal. Era bem divertido, por sinal. E aí eu trabalhava no jornalismo à noite, então eu interagia ali com o Silvio entrando com as notícias do jornalismo dentro do esporte. O Silvio sempre, primeiro, foi muito generoso com quem entrava ali e participava junto com ele, mas sempre muito irreverente. Acho que essa foi a grande marca do Silvio Luiz. E ele se tornou uma das grandes referências, uma das três grandes referências para todos os locutores e narradores esportivos que vieram depois. Essa coisa dos bordões, que foi uma grande marca da carreira, e são bordões absolutamente singulares, que só o Silvio Luiz tinha e que ele trazia muito da experiência cotidiana. E ele até, numa entrevista aqui para a Bande, num documentário que o Bande Esportes deve exibir, ele, nessa entrevista, ele fala de onde ele tirava esses bordões. Ele fala de alguma coisa que eu via da minha mãe, né? Eu ouvi em casa e eu levava isso para a transmissão esportiva. E tem um monte, acho que todo mundo tem uma memória afetiva de lembrar de bordões do Silvio Luiz e tal. E a coisa do gol, que ele não narrava gol, ele gritava, foi, 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 é, gol, foi, 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 foi. E aí ele justificava, ele falava, pô, você tem a imagem, você não precisa dizer o que já foi, o que as pessoas já estão vendo. As pessoas esperam do narrador algo a mais, né? Então era muito legal. E ele construiu a carreira muito em cima disso, né? E depois, com o passar do tempo, gente, no aplicativo que a gente usa aí no celular para descobrir os caminhos... E a voz dele, é, tinha a voz dele, é, é, videogame também com a voz dele, então depois ele foi ficando uma coisa meio pop, assim, é, ao longo dos anos. E eu acho que foi um grande, um grande exemplo de grande profissional, mas ao mesmo tempo que buscava ser o que ele era. É, tudo autêntico, né? Quem gostava, quem não gostava, tudo bem também, ele não se importava e ele nunca mudou o jeito dele. Um colega generoso, né? Generoso. Você para aí aqui, ó, no meio da caneta dele, balançou o capim no fundo do gol, queimou o filme. Que maravilhoso. Eu gostava desse mandar no meio do pagode, pelas barbas do profeta. Pelas barbas do profeta, é ótimo, né? E o jeito que ele falava pelas barbas do profeta. É, que balação. Pelas barbas do profeta. Era muito bom. Então tinha que... Tá aí um corpo estendido no chão também, não tinha? Tinha isso, tinha isso. Olho no lance também, né? Olho no lance, que é clássico. É a assinatura dele. Mas você sabe que ao mesmo tempo você vê, o Matheus falou corretamente, ele amava a profissão dele, ele amava o que ele fazia. Então até os últimos instantes dele, enquanto ele pôde, ele tava trabalhando. É, tava na ativa. E não é porque precisava, é porque amava. 89 anos. E aí eu acho que tem gente que não morre. É eterno. Sobe. É eterno. Continua do lado de lá. O Silvio é isso. Não é? É. E já que fica tanta referência, né, pra tantos outros profissionais que vieram depois e que se inspiraram e criaram os próprios bordões muito em função disso, que viram um tremendo do sucesso e como o Silvio tocava as pessoas com esses bordões. As pessoas se divertiam. Pra além da transmissão em si, ele conseguia trazer muito entretenimento, né, na transmissão. Eu posso te falar, eu não, tudo bem, eu não sou uma expert de esporte, tô bem longe disso. Mas às vezes me incomoda que eu vou assistir as pessoas narrando e aí eu vejo que cada um escolheu um estilo e todo mundo usa o mesmo estilo. Então. Então você não sabe mais quem tá narrando. Você não tem uma característica que te diferencia dos demais. Você ouve e fala, eu sei quem é, né? Luciano Duvales sempre foi assim, até os últimos dias. Não é? Silvio Luiz também. O Gavão Bueno também. Então, depois deles, tudo bem, tem outros bons. Mas não que você escuta de novo, você tá assim, é fulano. Não é? É, tem isso. Acho que foram aos pouquinhos construindo os seus bordões, mas acho que tá nada tão forte quanto isso que a gente pode acompanhar, né? Nada tão diferente dos demais. E outro, infelizmente, que partiu foi o Antero, o Antero Greco, jornalista. Eu nem sabia que ele tava com um tumor cerebral. Essa semana passada que foi dito que ele tava já no estágio final da doença. E ele sempre foi tão divertido. Eu assisti a ele e o Amigão. E sabe que o meu sonho, eu nunca consegui, era levar, quando a gente tava na outra emissora já também, levar os dois no programa. Ah, porque o que eles tinham de ataque de riso no programa, gente, toda hora? E que você fica rindo da risada deles? Que sintonia, né? Que eles tinham uma cumplicidade, né? Uma química, né? Uma química, uma sintonia, um carinho muito grande um pro outro. Então, quando a gente viu o Amigão falando de como tava o Antero, aí eu falei, mas gente, eu nem sabia que ele tava doente. E ele falou, na verdade, como uma despedida do grande amigo. Foi, porque ali já se sabia que ele não voltaria mais. Mas é a informação de que ele não acordaria mais. Então, era, infelizmente, uma questão de tempo até que a gente tivesse aí a confirmação, infelizmente, da morte do Antero Greco. E o Apolinho, o Austin Rodrigues, comentarista, com 87 anos, também faleceu hoje. Os três, no mesmo dia, gente. Três nomes importantes, se ligar do mundo esportivo. Eu tinha câncer no fígado, né? É. O Apolinho? É. Radialista, repórter, jornalista esportivo, também é um grande nome pro esporte. Foi, no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, principalmente, né? Principal, a Rádio Tupi, né? O show do Apolinho é o fenômeno. É, o show do Apolinho, é verdade. Chegou a ser técnico do Flamengo também. Então, no Rio, tem ali uma história muito valiosa. Tinha uma figura, né? Um rosto de boa gente, né? Tinha. Ele tinha uma afeição daquelas pessoas, tem vontade de começar a conversar, não acabar nunca mais. Falar, vamos esticar, vamos conversar, não é? Cheio de histórias, né? Muito bom. Uma cara bonachão, assim. E agora, estamos fazendo a alegria do andar de cima. Com certeza, os três chegando juntos ali, já viu. Vai juntar com mais um tanto de gente que tem lá boa de papo e boa de história. E a história, pro lado de lá, tá ficando animada.